Pois ele tem o custo também tanto quanto a mulher vocês tem o custo de maquiagem de vocês aquele papo furado de que eu gasto isso o cara o cara também tem um custo dele se for somar o que ele paga de PVA de PTU de seguro dá 10 anos de maquiagem lembrou amiga minha do filho da hipocrisia então o cara também tem um custo dele então assim o cara além de ter que ser bonita às vezes tem que ser cheiroso tem que ganhar bem que tocar dele ainda tem que provar o caráter dele então que acontece você tá vendo que o cara as pessoas adoram falar de si então e quantas e quantas conversas eu já já tive que às vezes eu não falei nada e eu só ouvi a pessoa e no final Nossa você tem gente boa conversa maravilhosa que a gente teve se você sair com cara o cara só falar dele o cara que é o chato tem a questão uma questão que você levanta que é muito importante também que é a questão do elogio sim o que que você fala que é muito interessante por exemplo essa pergunta que você me fez de contar a vida é broxante tem uma técnica eu fiz esse vídeo gratuito você no meu YouTube no Instagram como não entrar na frente zone que acontece todos nós temos uma arma que tipo de uma arma foi eu sou boa em me comunicar a outra é mais sexy ela abusa abusa e abusa da sensualidade dela aí eu sei que eu chamo atenção pelo meu físico eu sou mais cuidadora então se essa mulher identifica o que ela tem de melhor aí eu sou uma boa ouvinte ou eu sou uma psicóloga é natural que ela ouça as pessoas só que ela ouve uma vez é o cara conversa um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais cara entende ela não tem um time de eu preciso fazer um pequeno ajuste me arriscar um pouquinho dar um passo para a esquerda para ele não me categorizar como uma psicóloga dele ela pode criar uma atenção sexual com cara ela pode ser engraçada ela mudar de assunto tá tudo bem agora que eu já entendi tudo agora sair do personagem psicólogo sair do personagem psicólogo porque às vezes ela na intenção de ser legal com cara ela vai só ouvindo só ouvindo só ouvindo e no final eles comeram aí no final nossa falei muito sobre não tá de boa tá tudo bem porque ela tá acostumada né tá acostumada ela sempre ouve as pessoas têm que se arriscar a quebrar padrões e aí como é que você pode quebrar um padrão sabia que você fica muito lindo quando você me faz de terapeuta o cara ela deu um sinal para ele de que ele tá só falando dele e mesmo assim ele ela elogiou ele o cara vai como assim o homem não tá acostumado a receber o elogio porque mulher não é um elogio ele vai se sentir bem e vai se tocar aqui nossa pera aí agora deixa deixa eu perguntar só que tô falando demais de forma sutiã ela falou cara você é um gato mas tá falando demais por exemplo em toda sessão de terapia você recebe cantada assim você recebe elogio nas suas sessões de terapia aí o cara como assim não porque você tá lindo ela pode usar o sarcasmo assim a mulher que se arrisca em ser sarcástica em brincar é legal que o cara tá esperando isso aí entendeu pode ser qualquer outra coisa tipo assim tá bom que hora que você vai pedir o drink para mim que hora que a gente vai beber alguma coisa para dar o que ele não quebrar a risca em sair porque assim ó se a intenção é criar conexão porque que a gente mantém a conversa fiada não pode